Música O Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, informou que a estimativa é de que a área semeada da safra de arroz do próximo ano seja semelhante a do ano anterior e também que o mercado deverá se manter estável. Essas informações foram divulgadas hoje à tarde em uma coletiva de imprensa que ocorreu no Parque de Exposições Assis Brasil na 37ª Expo Inter. Bom, em primeiro lugar a perspectiva de manutenção da área do arroz, o que é importante para a estabilidade da oferta do arroz no mercado interno em especial e também para a exportação. Então, deveremos plantar em torno de 1 milhão e 121 mil hectares, o contraseiro de 1 milhão e 120 mil o ano passado. Então, é importante. A perspectiva são de bons negócios. Por conta exatamente da soja, que nós mostramos que vai aumentar em torno desse 5%, um pouco mais, desse 5% na várzea, na terra plana, na terra de arroz, que vai para 320 mil hectares, isso nos projeta a estabilidade de preço ao longo do ano. Desde 2011, com a grande crise do arroz, se tomou uma série de medidas. A principal delas foi mecanismos de comercialização e de renegociação da dívida dos produtores. 2,7 bilhões de reais foram investidos nisso. Nós conseguimos exportar mais arroz do que importamos nos últimos três anos. E também o investimento no IRGA, especialmente na profissionalização do IRGA, uma ação conjunta com a cadeia produtiva, com a Federa Arroz, com a Farsul. Todos esses fatores do governo federal, enfim, ajudaram a ter essa estabilidade, tanto na área plantada, como na produção e no preço. Preço bom, na faixa de R$ 35, R$ 37, R$ 38, nas últimas três safras. Isso é um cenário positivo para o nosso produtor de arroz e para a nossa indústria também.